8.7 Está a recomeçar a Antena Aberta, edição de António Jorge. Muito bom dia às famílias. Vão passar a poder abater no IRS do próximo ano 550 euros por cada filho. É o que está desenhado na proposta de orçamento de Estado do governo de António Costa. Acaba assim o quociente familiar, volta o quociente conjugal e a Associação de Famílias Numerosas já veio dizer que não concorda com esta mudança. Na Antena Aberta queremos ouvir a sua opinião, se acha bem ou mal esta alteração. Acha que ela pode atenuar, por exemplo, a queda da natalidade para participar no programa? O número de telefone disponível é o 822-0101. Se ouve a rádio fora do país e quiser também fazer ouvir a sua voz neste espaço, pode ligar-nos, temos uma linha dedicada para si, é o 2233-99956. A partir do próximo ano, o método para considerar os filhos dependentes com menos de 25 anos para efeitos de IRS volta a mudar. Bom dia, Sr. Bastonário Domingos de Azevedo, da Ordem dos Contabilistas Certificados. Obrigado pela sua colaboração. Vamos tentar consigo, se estiver de acordo, perceber o que é esta mudança entre o quociente familiar e o quociente conjugal. Bom, é necessário exatamente entender as diferenças entre o coeficiente familiar e esta dedução fixa que hoje nos é proposta pelo Governo. O coeficiente familiar tinha uma coisa, na minha opinião, e que na altura critiquei logo, uma coisa, na minha opinião, verdadeiramente injusta. Ou seja, a mesma realidade que é um filho, valia mais em famílias de grandes rendimentos e valia menos em famílias de rendimentos menores. Esse foi sempre o argumento do Partido Socialista que contestou essa fórmula, porque considerava exatamente o que está a dizer, que a alteração gizada pelo PSD e pelo CDS colocava no mesmo patamar o filho de um rico e o filho de um pobre. Exatamente. Não, não, perdão. Colocava em patamares diferentes, beneficiando o filho de um rico, na medida em que ele tinha maiores rendimentos. Logo, tinha maiores deduções, porque a dedução era a de Valoran, tinha maiores deduções no IRS do que tinha numa família que tivesse um rendimento menor. Ora bem, e eu penso que esta fórmula é uma fórmula física, porque nos vem dizer, e igualitária, porque nos vem dizer, por cada filho há um montante fixo, e que tanto vale esse filho numa família pobre como numa família rica, por cada filho passamos a deduzir 550 euros. Assim, se eu tenho dois filhos, então passo a deduzir 550 vezes 2. Se eu tenho três filhos, passo a deduzir 550 vezes 3. Se eu tenho quatro filhos, passo a deduzir 550 vezes 4, e assim sucessivamente. Quer dizer que, quando se pretende, na verdade, tratar diferenciadamente em função do gasto ou do custo que tem um filho para um agregado familiar, para um casal, para uma família, então esse custo pode ser fixo e não variável em função do rendimento, que é aquilo que este governo está a propor. E se tem dois filhos, deduz o dobro. E se tem três filhos, deduz o triplo. E se tem quatro, deduz o quadruplo. Quer dizer, este é o tratamento igualitário, porque tanto me vale ter dois filhos numa família em que tenha rendimentos mais, ou ter dois filhos numa família em que tenha rendimentos altos. Por isso penso que isto, que é verdadeiramente mais justiça tributária relativamente no tratamento que os cidadãos têm perante o IRS. Como sabe, há uma visão antagónica à sua, defendida por vários fiscalistas, que consideram que com o quociente familiar, em geral, todas as famílias ficavam, quase todas elas, a pagar menos imposto e muitos duvidam que seja pouco provável com este coeficiente conjugal, em que há um valor fixo já aqui referido, que as famílias fiquem a pagar menos impostos. Mas ainda bem que não estão de acordo comigo, não estar de acordo com o pensamento dos outros, acho que é salutar, particularmente quando esse desacordo é dinâmico e é alternativo. Isto é construído em bases científicas, mas ainda bem. Mas é que essas pessoas não me conseguem justificar, em sede e no âmbito de justiça fiscal, não me conseguem justificar porque é que um agregado familiar que tem um rendimento de 100 mil euros, por exemplo, porque é que ele ter um coeficiente que aplicado sobre 100 mil euros, quando ele tem dois ou três filhos, que incide-se em que sobre 100 mil euros, e ou o mesmo coeficiente incidente sobre, por exemplo, 10 mil, 10 vezes menor. E são os mesmos três filhos, são as mesmas realidades. Naturalmente que eu conheço pessoas que defendem esta tese, mas a argumentação que costumam usar não é essa. Costumam usar um outro tipo de argumentação, completamente, na minha opinião, desfasado da realidade, é que quanto mais alto é o rendimento do agregado familiar, também mais alta foi a participação dele no imposto, também pagou mais imposto. Esta era a argumentação que, ao tempo quando estas questões se discutiam, que era avançada pelos defensores dessa ideia. Eu respeito o pensamento deles, mas acho que é, sinceramente, na minha opinião, é um pensamento incoerente com os princípios e os valores que nós sempre temos vindo a defender no nosso ordenamento jurídico-fiscal, jurídico-tributário, daquilo que consideramos justiça fiscal, ou seja, procurar encontrar a capacidade contributiva dos cidadãos, os valores que eles devem compartilhar nas despesas da sociedade, e, naturalmente, que a aplicação dessa forma do índice familiar, em minha opinião, distorce esse esforço que a nossa justiça fiscal, a nossa tradição, a nossa justiça fiscal, vem sendo sustentada ao longo de muito tempo. Porque, na verdade, eu tenho que saber, ou seja, o que é que um cidadão paga, se paga muito ou se paga pouco. Um cidadão, quando lhe tiram qualquer coisa, paga sempre muito. Agora, é saber se, na manutenção da sociedade, como qual deve ser a fórmula que os cidadãos participam no financiamento da sociedade em que se inserem. E, na minha ótica, naturalmente, que elementos que distorçam esse concurso são elementos que nós não poderemos aceitar no nosso sistema fiscal. E o índice familiar, diga-se, em abono da verdade, o índice familiar, na minha opinião, era um elemento distorçivo destes princípios e destes fundamentos. Acabando-se com esse índice familiar, de acordo com o seu pensamento, e se bem percebi, vai repor-se, sobretudo, justiça fiscal. Mas quer isso dizer que, na prática, a maioria das famílias vai pagar menos imposto? Quer dizer, na prática, que as famílias de maiores rendimentos irão pagar mais imposto. E vão pagar mais imposto por quê? Porque diminui a dedução. Eu tinha uma quantidade de filhos e dividia o rendimento por esse índice. E, por isso, se ele gerava situações de desigualdade, evidentemente que agora a aplicação de um índice fixo igual para todos vai, naturalmente, àquelas famílias de grandes rendimentos, vai-lhes aumentar. A matéria coletável é indiscutível. Mas a grande questão é se a diminuição dessa matéria coletável nessas famílias de grandes rendimentos pode ser sustentada em critérios e em processos que sejam eles mesmos geradores de injustiça fiscal. E, por isso, aquilo que nós temos, o que é? É uma criança. E a criança, de per si, é uma realidade igual numa família de grandes rendimentos e numa família de pequenos rendimentos. Temos duas crianças. Então, uma família que tem, se considerarmos, para efeitos de dedução do filho, 550 euros, acho que é lógico que digam por cada filho. Então, se eu tenho dois, então multiplico 550 vezes dois. Se eu tenho três, multiplico 550 vezes três e assim sucessivamente. E aqui encontro uma igualdade de tratamento na determinação da matéria coletável, sem que, entretanto, essa determinação da matéria coletável sofra deduções específicas maiores nas famílias de grandes rendimentos do que aquelas que geram nas famílias de menores rendimentos. Ou seja, dito de outra forma, penso que este processo é muito mais justo é muito mais transparente e é muito mais fácil de executar. Muito obrigado pela sua participação, bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados, Domingos de Azevedo. Obrigado. 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 Obrigado.